Alô? Alô? Lula, deixa eu te falar uma coisa? Seguinte, eu tô mandando o Benfia junto com o papel pra gente ter ele e só o uso em caso de necessidade que é o termo de posse. Tá? Ah, tá bom, tá bom. Só isso, você espera aí que ele tá indo aí. Tá bom, tô aqui fica aguardando. Tá? Tá bom. Tchau. Tchau, querida. Bom, então você acaba...